Meus amores do signo de Ares, sejam muito bem-vindos, vocês que têm Sol, Lua, Ascendente, Vênus no signo de Ares. Você que está aqui porque é pessoa especial do seu coração, é deste signo, essa leitura também pode ressoar com você, diretamente ou no formato espelho, uma vez que você se conectou com essas energias. Meus amores, essa leitura é coletiva e intuitiva e ela também é vigente para a segunda quinzena de junho e a primeira quinzena de julho. Segunda quinzena de julho, primeira quinzena de junho, pedimos aos nossos guias, mestres, mentores, sanadores e seres de luz, pedimos ao Pai, a Mãe e a Fonte Divina, guia, conexão e permissão para essa leitura com gratidão e luz. Vamos começar as energias, mês de junho, início de julho, para o signo de Ares, mentores. Meus amores, energia muito boa, tá? Eu tenho aqui a energia do nove de ouros, que caiu na mesa, iniciando aí a primeira, a segunda quinzena do mês de junho e o Ares de ouros também. Nessa segunda quinzena de junho, eu tenho aqui o portal das finanças aberto para vocês, tá? Então, é um mês de muita sorte, energias muito favoráveis de sorte e também energias de conquistas e vitórias. O nove de ouros, ela fala sobre reconhecimento, reconhecimento financeiro, aqui recompensa por um trabalho que você fez, aqui eu tenho sucesso também, êxito, tá? Nove de ouros fala sobre sucesso, êxito, esses caminhos de contemplação aí, incluso no sentido de você obtendo reconhecimento. Tenho também, meus amores, a energia do Ares de ouros, eu gosto muito dessa energia. Essa energia aponta a tendência para que alguns de vocês iniciem um projeto novo no campo das finanças, tá? Então, aqui eu tenho, pode ser uma transição de carreira que vocês começam a pensar certinho aí, ah, de repente essa carreira aqui eu posso me dedicar também a uma transição e me preparar para uma nova carreira, ou até mesmo para uma especialização complementar, eu tenho muito forte aqui, tá? O Ares de ouros aqui, ao lado do êxito, ao lado do sucesso da energia do nove de ouros, eles me apontam também uma energia de você se dando muito bem nos seus estudos, no seu campo de conhecimento, obtendo reconhecimento dentro do seu campo de conhecimento. Mas importante também, Ares, que entre aqui uma oportunidade dentro de algo que você é muito especialista. Então, isso me leva a, de acordo com a cronologia de vocês, me leva a pensar, assim, que de repente pode ter alguém aí do clã de Ares, que no campo das finanças, negócios, trabalhos, oportunidades, parcerias, projetos de carreira e tudo mais, esteja se sentindo bem, confortável, mas um pouquinho deslocado de um determinado objetivo. Eu sinto aqui que existe para Ares um determinado despertar no campo das finanças, no campo da rentabilidade, mas esse despertar, ele coloca vocês para um entusiasmo na área do conhecimento, da especialização. Então, eu vejo Ares, além de tudo, sendo muito prudente em relação àquilo que vai tomar nas decisões futuras de projetos. Eu tenho aqui a presença do arquétipo da águia, representando esse sucesso. A águia vem trazendo para vocês um status de reconhecimento. E eu tenho aqui também o arquétipo da coruja e também o arquétipo da raposa. Esse primeiro da coruja, ele simboliza uma grande sabedoria, então é o momento onde vocês terão realmente essa expansão na área do conhecimento e da compreensão lógica de uma determinada ciência. E eu tenho aqui também vocês, aqui na energia do arquétipo da raposa, um animal extremamente sagaz, extremamente esperto e extremamente focado também. Então, a raposa, ela representa foco, ela representa objetivo, ela representa muito bem a racionalidade, tá? Então, ela entra nesse campo trazendo para vocês aí, além de muita sabedoria nesse momento, eu tenho também um arquétipo que entra trazendo muita sagacidade e esperteza. Vejo o Ares sendo muito estratégico no sentido de conciliar os seus objetivos de carreira e a carreira atual, tá? Principalmente para quem já está trabalhando. Ares, que ainda não está trabalhando, o Ares de Ouros, está aqui com a energia para abrir os portais para que você consiga um emprego, um trabalho ou até mesmo iniciar um negócio próprio para gerar desde imediato renda nessa segunda quinzena de junho, tá? A gente ainda está nas energias da segunda quinzena de junho. Mais duas... Opa! Mais duas energias para a segunda quinzena de junho. Vou deixar cair com gratidão. Tenho duas energias aqui. Dez de Ouros, Fantástica Energia, Rainha de Ouros. O que foi, Ares? Vocês estão conectados com a energia da riqueza, do dinheiro, da prosperidade, da sorte. Olha nessa hora. Olha nessa hora. Se não dá vontade, tem um monte de amigo, Ariane. Olha aqui. Dez de Ouros e Rainha de Ouros. Dez de Ouros aqui, celebração. Momento que o portal do dinheiro, do ouro, da prosperidade, momento da abundância, momento da expansão da consciência, no sentido material também é importante, amores. Momento que está conferindo para vocês muita sorte realmente no campo material, tá? Dez de Ouros aqui pode representar também dinheiro inesperado para vocês. Dez de Ouros também representa a colheita, a centelha divina, o contato com a fonte e você atingindo os seus objetivos e sonhos materiais também através da recepção energética da centelha divina. O dez, ele é um número muito divino, muito sacro. Ele entra, ele coloca a nossa conexão diretamente em contato com a fonte. Eu sempre ensino vocês, a numerologia cabalística, ela traz para nós uma lição. Sempre que você tiver um objetivo material, vou ensinar para vocês aqui uma lição em cima do número dez, tá, amores? Tem tudo a ver com a energia de vocês. Sempre que vocês tiverem com um objetivo material, profetizem esse objetivo, verbalizem esse objetivo. Eu tenho uma casa de quatro dormitórios, por exemplo, é um objetivo, tá? Eu tenho uma casa de quatro dormitórios, dez. Eu tenho, vai lá, coloca o seu sonho material e fala o número dez, tá? Então, você já tem, profetiza que você já tem, afirma que você já tem e o número dez. O número dez, ele vai chamar a atenção do universo porque o universo, ele é numérico. Número é energia. Então, você especifica para o universo a energia do sucesso, da celebração em cima daquela obtenção que você deseja no campo material. Faz esse teste por várias vezes, vai praticando isso e depois me conta aqui, tá? Normalmente costuma dar certo nas primeiras tentativas. Lógico, tem que ser objetivos que você viabilizem, né? Que você esteja viabilizado de receber para esse momento. Agora, para vocês, Ares, é um momento realmente de muita sorte e de materialização. Essa energia da numerologia dez traz para vocês celebração. Então, é um mês que vocês terminam financeiramente, financeiramente, muito bem, eu falei certinho, né? Desculpa. Vocês terminam o mês financeiro de uma forma muito boa, muito saudável, tá? Ares que estava aí cambaleando na questão das finanças, vocês começam a ter agora algumas definições, alguns horizontes, algumas esperanças e também tracejamento de alguns caminhos aonde vocês conseguem ter um objetivo de um futuro próspero. Eu tenho aqui também, Ares, a energia da Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros, ela já entra como um status. Ela traz um requinte de status no campo financeiro. Ela também é muito, ela também tem muita sorte, tá? Tanto nos negócios quanto nos jogos. Então, é um momento que vocês estarão com muita sorte. Campo aberto aqui para negócios, trabalhos, oportunidades, parcerias. Tá pleno. Muito pleno, tá, Ares? Nove de Ouros, Ai de Ouros, Dez de Ouros e Rainhas de Ouros. Não poderia ser melhor. Eu tenho aqui, entrando agora para vocês, na primeira quinzena do mês de julho, a Rainha de Espadas que cai na mesa junto com a Princesa de Espadas. Dois arcanos da corte. Ao lado da nossa Rainha de Ouros, que também é um arcano da corte. Eu tenho aqui a Rainha de Espadas. A Princesa de Espadas. Legal. Ambas trazem para vocês muita racionalidade para o início do mês de julho, tá? Então, no início da primeira quinzena do mês de julho, eu tenho Ares muito conectado com a racionalidade. Essa racionalidade, ela vem aí incentivada pelos caminhos abertos no campo das oportunidades, do dinheiro, das parcerias, dos negócios. E tudo mais que já foi falado nessa leitura. A Rainha de Espadas, ela vem colocando vocês em um estágio, em um ponto de muita racionalidade. É um ponto importante, até porque vocês vão precisar administrar muito bem as novas oportunidades e os caminhos abertos aí que estão chegando para vocês. Então, eu tenho aqui a Rainha de Espadas trazendo para vocês aí muita racionalidade, tá? Ela entra regada de ideias novas, de objetivos novos. A Rainha de Espadas, ela é muito linear, tá? Ela é muito objetiva. Ela é extremamente focada. Para reforçar, incluso, o arquétipo da raposa, que também tem características muito importantes e semelhantes à da Rainha de Espadas. Então, a gente tem aqui vocês em alinhamento, alinhamento racional aqui. Vocês organizando tudo de uma forma muito sábia e coerente. Princesa de Espadas, aqui eu vou mostrar para vocês, tá? A Rainha de Espadas é maravilhosa, tá? Ela está conectada diretamente com o signo de Libra e com o signo de Virgem também, meus amores. Eu tenho aqui a Princesa de Espadas. A nossa herdeira criativa aqui do tarô, tá? A Princesinha de Espadas, de todo o tarô, ela é o arquétipo que emana criatividade. Ela emana criatividade, tá? Então, ela é extremamente criativa. Ela é criada dentro do reino de Espadas. O reino de Espadas é o reino da racionalidade. O elemento ar. Signos do elemento ar. Libra, aquário, gêmeos. Então, são signos que estão aí bem conectados também com o signo de Ares. Ou vocês estão ressoando bastante aí nessa energia do elemento ar no início da primeira quinzena do mês de julho. Eu tenho aqui a Princesa de Espadas conferindo muita criatividade para esse momento. Então, eu tenho aqui uma racionalidade mais fria, mais linear da Rainha de Espadas. Sim, ela entra fria, ela entra linear, ela entra proposital aqui, ela tem um foco. Mas eu tenho aqui também um momento de diversão no campo da criatividade. Vocês estando aí muito confortáveis no campo da criatividade. Ideias novas chegando, ideias produtivas, Ares. Então, o momento de você fazer de tudo para estimular a sua racionalidade e a sua criatividade é agora na primeira semana aí da primeira quinzena de julho. Vamos ver como termina a quinzena de julho do signo de Ares, mentores. Com gratidão e luz, cai na mesa o príncipe de ouros e cai na mesa o sete de espadas. Ok. Príncipe de ouros aqui, ele está vindo em direção a vocês, Ares. Então, eu tenho aqui um arquétipo, uma pessoa, independente do gênero, tá? Eu tenho um arquétipo aqui de uma pessoa desbravadora, de uma pessoa que realmente entra para explorar o campo. É basicamente esse o comportamento do arquétipo. E essa pessoa, ela começa a iniciar uma aproximação a vocês, que pode ter até um aspecto um pouco íntimo para alguns, tá? Para outros de vocês, essa pessoa, ela entra realmente no campo financeiro, tipo uma proposta, alguém que queira aí fazer uma proposta de parceria, alguém que esteja aí namorando uma parceria ou uma oportunidade do teu lado, Ares. Mas também pode haver aqui algo de diretriz mais íntima, mais emocional. Ele entra para explorar campo, é um arquétipo. Então, aqui eu tenho uma pessoa se aproximando de você, Ares, querendo aí olhar o campo como está, para saber como vai tomar uma decisão em relação a você. Esse arquétipo, essa pessoa, ela chega bem analítica a um primeiro momento, tá? Então, ela chega bem observadora a um primeiro momento, de uma forma muito sutil, mas de uma forma muito honesta, tá? Entra de forma honesta e de forma sutil. Essa pessoa traz com ela a verdade e a justiça, tenho a energia do sete aqui de espadas. E essa pessoa também, Ares, traz para vocês aí, no caso de um contato, que vocês venham ter, uma libertação em um determinado sentido. Então, se essa pessoa chega no sentido financeiro, ela vem para te ajudar na questão da liberdade aí financeira, ou até mesmo investindo no negócio de vocês e dando uma nova perspectiva, liberando a mente de vocês, incluindo a criatividade para a expansão desse negócio. Se é no campo sentimental, no campo emocional, Ares, essa pessoa vem aí para te libertar, incluso de algumas amarras do passado. Ela entra com um ar de libertadora ou de libertador na sua vida. Eu gostei muito dessa leitura. Ares, se você gostou também, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, participa junto comigo deste canal, sua participação é muito importante. Eu venho convidá-los para estarem comigo juntos na minha rede social. Tem aqui o link na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo também tem o link para as consultas particulares, para aqueles que estiverem interessados. E eu também deixo para vocês aqui a oportunidade dos pedidos de orações. Você pode fazer o seu pedido de oração, colocar seu nome ou a sua sigla, conforme você ficar mais confortável. Se quiser deixar a sua causa de oração também, no final de cada dia nós temos um incenso, uma vela e uma oração para você. Sou eu mesma que curto cada comentário. E quando estiver lá curtindo o seu comentário, simboliza que eu estou orando por você naquele exato momento. Meus amores, vamos agradecer aos nossos guias, mestres, mentores, sanadores. Seres de luz, agradecemos ao pai, a mãe e a fonte divina pela conexão nessa linda leitura com gratidão e luz. Namastê, Ares! Eu espero vocês na nossa próxima leitura. Beijo grande no coração de vocês todos. Beijo grande no coração.